Eu tenho aprendido que o que faz a diferença, irmãos, não é uma boa palavra. Nós não precisamos mais de boas palavras. Nós não precisamos de grandes revelações. Nós precisamos voltar ao simples. Não dá para ter as profundidades de Deus se eu ainda tenho medo de pisar na borda do rio. Não tem como entrar nos grandes oceanos se eu ainda tenho medo das ondas. Não tem como viver grandes coisas se as pequenas a gente ainda não é capaz de cumprir. Como você está entendendo isso? Que as pequenas, o mínimo, entra no teu barco, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu pai. E em secreto o teu pai te recompensará. Não adianta chegar aqui com grandes revelações. Dizendo, ei, eu tenho a chave do teu sucesso. Se o simples a gente não consegue fazer, que simples? Por exemplo, olha a dificuldade. Você vai ver agora na pele do que eu estou falando. E qual é a preocupação de Deus para nós. Nós igreja. Quem é igreja, diga amém. Amém. O simples. Olha o que eu vou te pedir. Não tem nada mais simples do que isso. O que? Que você feche os seus olhos e só pense em Deus. Que você agora com os seus olhos fechados, você se proíba de pensar em outra coisa que não seja o teu pai. O teu Senhor. Olha que simples. Enquanto a gente não conseguir, irmãos, falar com Deus, não dá para ouvir Deus. Quando a gente não conseguir silenciar um monte de vozes que vêm na mente. Ai, estou cansado. Um dia hoje foi terrível. Estou devendo. Tenho que pagar. Minha mulher. Estou com fome. Meu marido. Meu namorado. Meu ex. Minha atual. Minha próxima. Meu bolso. Meu carro. Minhas dívidas. Shhh. Eu vou te pedir algo simples. Nós vamos começar a partir do simples. Que você agora consiga entregar-se de todo o seu coração. Fale com ele como é que foi o seu dia. Ei, Jesus. Meu dia. Oh. Você não teve tempo. Você saiu de casa. Foi trabalhar. Saiu correndo. Viu direto para a igreja. E aí a esposa falou. O marido falou. O padrão falou. A filha falou. O dinheiro falou. Todo mundo falou. Ei. Deus quer falar agora. Você falou com todo mundo nos grupos. Você falou com todo mundo no Facebook. Você falou com todo mundo no WhatsApp. Você falou com o padrão. Agora fale com ele. Simples. Vamos começar a partir do simples. Se você não consegue. No simples. Não há revelação profunda para você nessa noite. Nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos voltar ao simples. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar ao jejum. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar à intimidade. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar ao nosso quarto. Nós precisamos voltar à nossa intimidade. Nós precisamos gastar tempo com o nosso Deus. Ouvir menos sobre Ele e ser dele Ouvir menos sobre Ele Ouvir menos sobre Ele Ouvir menos dele Ouvir menos e ser dele Chega de ouvir sobre Deus Chega de ouvir sobre Deus Sejamos de Deus Se entregue Se entregue, se desarme Se entregue Ei, Pai, somos Deus Nossa confiança não está no salário no final do mês Eu não confio no dinheiro que eu vou receber no final do mês Eu confio em Ti Eu não confio, Senhor, no amanhã que vem Eu confio no amanhã em Ti Eu não confio em conversas de homens Eu não confio em conversas de mulheres Eu não confio em conversas de parianas Eu não confio na tua palavra Eu confio em Ti O meu sonho está em Ti Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel A minha herança e a minha esperança Está em Ti, meu Salvador Você pode lembrar isso? Tu és a moção da minha herança E a minha esperança Dei, meu amor e a minha herança Está em Ti, meu Salvador E tu és fiel, 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 tu és fiel. A minha herança e a minha esperança já está no chão abraço seu senhor me diga quem é que você confia nele a porção da minha dança e a minha espiritualidade está em ti meu salvador tu és a porção da minha dança e a minha esperança está em ti meu salvador não conheço a esperança em um pregador não conheço a esperança em um CD não abuse não louvor depois de sua esperança quem pode me responder e só tem um o nome dele é Jesus o nome dele é Jesus o nome dele é Jesus ele está contigo o tempo todo ele está contigo quando ninguém está o nome dele é Jesus tu és a porção da minha herança você quer dizer isso? e a minha esperança está em quem? está em ti meu salvador mais uma vez tu és tu és a porção da minha herança e a minha esperança estou em ti meu salvador estou em ti meu salvador tu és a porção da minha herança e a minha herança e a minha esperança está em ti meu salvador eu só confio em ti eu só confio em ti meu coração está em ti meus olhos estão em ti eu só confio em intele eu só confio em ti porque se eu confio em ti eu só fio Legenda por Sônia Ruberti